O vereador Gessé Silva criticou o descaso da Secretaria de Esportes com uma reunião de pais de alunos de vôlei. Faltou no respeito com os pais dos alunos que se dedicam juntamente com todos os profissionais ali. Aí eu pergunto o que houve numa segunda-feira, quantos funcionários de livre nomeação tem na Secretaria do Esportes que poderia estar naquele momento, pelo menos um representando o secretário. Os pais ficaram chateados ontem, por quê? É o futuro dos nossos filhos que estavam sendo tratados ali. É o reconhecimento da Secretaria aos meninos de 15 e 16 anos. Como é que vai ficar o futuro se a própria Secretaria não se fez presente na reunião?